MÚSICA Bem galera, Roosevelt Potter na área de novo, chegamos aqui em mais outro boss, vamos enfrentar Vigilante do Abismo com nossa querida heroína, o Montgomery do filme Kill Bill. Vamos ter a ajuda aí da Siris, do Reino do Sol Nascente galera, uma espadachinha aí top também viu. Vambora galera, mais outro boss aqui com ela, e vamos lá, lembrando galerinha, não esqueçam daquela chinelada no joinha hein. Não esqueçam não hein galera, vamos partir, vamos partir, Vigilantes do Abismo. Vigilantes do Abismo Vigilantes do Abismo Vamo que vamo! Vamo ver o que vai dar! Vamo lá! Bom, deixa eu sair de perto! Que juntou os dois ali! Nossa! Me juntaram aqui! Peraí bicho! A briga tá pegando ali, galera! Pronto! Nossa! Os bichinhos me juntaram, galera! Eita, nós! Vamo embora! Bicho danado vocês, né? Vamo embora! Ok! Vamos lá! 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 Vem bichão! É maluquete! Vamo embora! O que tá chegando, hein? Vamo embora... Vamo embora! Vamo embora! Nossa! Toma, garoto! Vitória dela Galerinha Um matamos Mais uma vitória dela Sentada no meio dos corpos Olha só, na pila de corpos É isso aí galerinha Mais outro boss Detonado por ela Com a sua bela katana E vamos partir pro próximo galera E no próximo a gente volta Com mais mortes Aqui no Dark Souls 3 É isso aí galerinha E até o próximo boss Fui